Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas. Na Rádio Transforma. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Quem sou eu? Sou Andy Wagner, professor, filósofo, psicanalista, terapeuta. Estamos na nossa série A Tesoura das Asas. Tivemos um primeiro programa, fazendo uma rápida recapitulação, onde eu tratei com vocês sobre o conceito de amadurecimento. Chegamos à conclusão de que amadurecer não é pôr os pés no chão, mas aprender a voar com destreza. E aí falei da adultez, que é o amadurecimento que implica pôr os pés no chão. E aí fiz uma alegoria do pássaro e das asas cortadas e da adultez como uma doença. Está lá no primeiro programa da série, certo? E passei a tratar do amadurecimento a partir da perspectiva do voo, do pássaro, daquele que não acreditou que amadurecer é pôr os pés no chão, sobretudo depois dos primeiros fracassos da juventude, normalmente, e ainda assim olhou para cima e foi atrás dos que ele viu que sabiam voar com destreza. Então, essa foi a alegoria que eu fiz no primeiro programa e ainda no primeiro programa tratamos da primeira grande tesoura das asas, aquela tesoura que corta as nossas asas e nos transforma em adulto, certo? Lembrando também que eu falei da questão da criança experiente, né? No meu caso, uma criança com 57 anos de experiência de vida, mas nunca um adulto, sempre uma criança, certo? Ou seja, é o impedimento do corte das asas, certo? Pronto, então fiz uma série de alegorias e tratamos do, estou sendo repetitivo, acho, do primeiro, da primeira tesoura. A primeira tesoura era o olho alheio, ou seja, a entrega às expectativas alheias. Pronto, aí fomos a segunda tesoura das asas, foi, no programa passado, os papéis de gênero. E vamos hoje, a terceira tesoura das asas, então, o valor dos saberes. O que é que é isso? E por que isso corta as minhas asas? Para essa tesoura, eu vou dar dois exemplos inteiramente pessoais. Já aconteceu comigo, né? Muito bem, o que quer dizer o valor dos conhecimentos? Nos ensinam, desde muito pequeninos, que determinados conhecimentos valem mais do que outros. e nós acreditamos nisso. E a grande maioria das pessoas adultas acredita nisso. Acredita que o conhecimento de um médico tem muito mais valor do que o conhecimento de um agricultor. ainda que este agricultor tenha, sei lá, 35 anos de uma experiência bárbara na área da agricultura, em detrimento de um médico recém-informadinho, saído ali que não sabe nada ainda. Entretanto, imagina quem é que não ouviu. O que é que tu vai ser na vida? Vai ser o que? Agricultor? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, colocando determinadas profissões com um valor muito inferior a outras profissões. Mesmo aquelas como profissões, bem mais a palavra não é essa, mas entendidas como rudimentares e que temos que ter o cuidado de entender que existem profissões que sobram. Olha o que acontece, olha o esquema aqui, para aqueles que não passaram pelo caminho tradicional da educação, que é uma... Essa não é um cortador de asas, esse é um moedor de caras. O sistema convencional de educação como um moedor de caras. Normalmente, vocês irão ouvir das pessoas que voaram alto, ouvirão alguma coisa parecida com esta frase, sou um sobrevivente do sistema convencional de educação. Sobrevivi apesar da escola e deste sistema, eu cheguei onde quis, considerando que este sistema pode funcionar ou não. E vou dar os meus exemplos. Por exemplo, na escola eu sempre era um excelente aluno, um excelente aluno, nas áreas de história, geografia, português, filosofia, sociologia, etc. Mas nas áreas de matemática, química, física, biologia, enfim, essas áreas, eu sempre fui um aluno, ui, só passava arranhando. E um dia minha mãe foi chamada à escola porque eu só era um aluno que me interessava pelas disciplinas, minhas, olha a palavrinha, secundárias. Considerando que o meu sonho, e foi o que fiz, foi ir para a faculdade de história e, juntamente com isso, tornar-me maestro de orquestra. Para que serviu-me a escola convencional? Para isso, onde eu só era feliz em algumas poucas horas da semana, onde se tinha uma aula de história, uma aulinha de geografia, duas aulas de português, e o resto não era para uma pessoa como eu. Engraçado que alguém como eu suficientes essas aulinhas. Agora, para quem vai ser engenheiro, advogado, ou sei lá, ou qualquer médico, ou sei lá o quê, aí tem que ter todas aquelas, não é? Supondo que nós temos um sistema que faz com que nós sejamos enfiados num funil daquilo que o sistema econômico necessita, determinadas profissões. Então, essa é uma grande tesoura das asas, cair neste conto do vigário, lembrando que a palavra conto do vigário deu a palavra vigarista. Então, neste conto vigarista, de que as coisas são assim, então aconteceu comigo, espero que eu esteja sendo claro no contar essa história, ora, bolas, um garoto com 14, 15 anos, se preparando para entrar para a faculdade de História. O que eu ouvi? Ah, História! Tu queres ser professor? E pior ainda, e além de tudo, músico. Músico! Ai, credo! Essa foi, não é? Tendo me tornado depois, obviamente, um maestro de significativa projeção, menos mal. Pronto. Mas, vivi essa... Tive que ir contra essa tesoura que queria me cortar as asas, e que tem aqui, e se imbrica com uma outra, que nós vamos ver no próximo programa, outra tesoura, que é quando nós teimamos, por exemplo, eu poderia ter teimado em ir fazer faculdade de História e tornar-me maestro, e ter me tornado um maestro medíocre, ou um professorzinho medíocre. Por quê? Porque o meu inconsciente tinha como programa que essas duas profissões não funcionam, e só são para algumas raras exceções. Se eu tivesse caído também neste outro ponto do vigário, que é a próxima tesoura das asas, eu teria, talvez, sido um maestrinho bem mediocrezinho, e estaria olhando lá e como é que aqueles lá conseguiram, porque é só para alguns. já que praticamente tem todo o spoiler no próximo programa, coisa horrorosa, pronto. Mas, voltando à questão, aqui está uma outra tesoura das asas, o valor dos saberes. Entender que há saberes que valem mais e saberes que valem menos. Então, ao querer uma determinada profissão, não é? eu não opto por aquela profissão, até porque muitas delas são vistas como profissões menores, são vistas como profissões, enfim, independentemente do amor que eu tenho por aquela atividade, então, eu abro mão disso e vou buscar uma outra profissão e aí, pronto, imagina o jovem que quer ser alpinista, o outro que quer ser, sei lá, músico, artista, filósofo, escritor, quer dizer, aquele tipo de profissão que não move o sistema que nós temos hoje vigente, mas isso é só uma farsa, porque, obviamente, qualquer pessoa tem mecanismos para romper este paradigma, como eu fiz, como muitos outros o fazem. Pronto, muito bem, eu acho que aqui encerramos essa questão dessa tesoura das asas, né? Pronto, não caiam nessa, e se caíram, dá para voltar para trás, dá para voltar para trás. Pronto. Dito isso, ai, desculpa, andou com a carganta meio seca. Dito isso, então, vamos lá a uma coisa, olha o focinho que apareceu, olha quem está aqui, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, essa menina é uma coisa séria, é uma carência, é uma carência, fica aqui o tempo todo pedindo meninos, porque não estou dando atenção para ela, olha só que coisa. Pronto, claro, vocês devem saber que eu estou na minha casa, de vez em quando eu me esqueço de dizer, estou na minha casa, estou aqui sentado à mesa, de jantar, não é? Na sala, eu tenho aqui uma mesa ao lado, com essa plantinha linda, pronto, então é isso, vamos lá, as três questões de sempre, então, olha aqui meu dedo cortado, eu cortei o dedo cozinhando esse fim de semana, dá para acreditar, pronto, e aqui, aliás, a faca passou assim no meu dedo, ela passou desse jeito, o senhor cortou dois dedos de uma vez, de uma vez só, vamos ao que interessa, né gente, pelo amor de Deus, então, vou com essa mão agora para não mostrar o dedo cortado, gente, então vamos lá, programa, não, programa não, Rádio Transforma e Andy Wagner, likes, gostos, etc, e subscrições e inscrições nas três redes, não é? Facebook, Instagram, YouTube, de novo, Rádio Transforma Andy Wagner, aham, aham, e aquela, tá bem? E além do mais, o meu e-mail, que agora mudou, já faz algum tempo que mudou, info arroba andevagner ponto pt, e o meu site, visitem o meu site, simplesmente, Andy Wagner, né, e aquilo que um site, o endereço do site precisa ter, o www.antes, né, andevagner, e o ponto pt depois, então, andevagner.pt. Muito bem, hoje ficamos por aqui, um grande beijo, um grande abraço a todos e a todas, até o próximo programa, com o spoiler já dado no programa de hoje. Muito bem, até mais, tchau, tchau. Dúvidas, inquietações, o que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti